Misturei casca de limão e sabão em pó. Depois que aprendi isso, nunca mais parei de fazer. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje trago mais uma receitinha top para estar economizando. Casca de limão e sabão em pó. Uma mistura excelente para você estar aí economizando bastante. E para começar essa receita, vou precisar de casca de 6 limões. Em seguida, vou colocar metade de um copo de 200 ml de sabão em pó. E depois, 1 litro de água fria. E em seguida, nós iremos levar para bater no liquidificador. Na hora de bater, divida. Bata primeiro 500 ml da mistura e depois bata o restante. Assim, vai evitar de ficar transbordando a espuma para fora do liquidificador. Depois, vamos peneirar bem para retirar toda a casca de limão. E só ficar o suco da casca de limão. E se você gosta de dicas caseiras, dicas úteis, já vai deixando sua curtida no vídeo. E comente aí de qual cidade e de qual estado você é. Para que no próximo vídeo, eu mande um abraço para você. E o abraço de hoje vai para Ramunda Suzano, de Fortaleza, Ceará. Eliane Silva, de Feira Santana, Bahia. E Amanda Roberta, de São Paulo. Pare de jogar a casca de limão fora. Aproveite para estar fazendo sabão, para estar fazendo desinfetante e muito mais. Várias receitas de limpeza. Aqui no canal tem várias receitas com casca de limão. Que você pode estar fazendo aí na sua casa. Multiplicando seus produtos. Economizando muito. A casca de limão possui ácido cítrico. Muito eficaz para a limpeza. E também vai deixar essa mistura com cheirinho de limão. A gente não vai precisar adicionar essência ou desinfetante nessa receita. Nesse processo, vou adicionando água. E assim vou aproveitando todo o sabão em pó e o suco da casca de limão. Adicionei 3 litros de água fria para estar peneirando. Veja, não ficou nenhum bagacinho da casca de limão. E é desse jeito que tem que ficar o sabão líquido. E para potencializar mais esse sabão. Para estar engendizando nossa casa por completo. Eu vou adicionar aqui 2 colheres de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é excelente para a limpeza. Ele vai deixar sua casa super protegida. Evitando germes, bactérias, eliminodores. Clareia o local que estiver sujo. É maravilhoso. Então pessoal, está pronto aqui o sabão líquido. Para você limpar a casa toda. Com essa mistura, você vai limpar e lavar os pisos internos e externos da casa. Lavar piras da cozinha, área de serviço e do banheiro. Também lavar o vaso sanitário. Vai ficar tudo limpinho e bastante cheiroso. Transferi para as garrafas e fiz um furo em uma delas. Assim para facilitar na hora que for usar. Essa receita é uma mega economia. Rendeu 4 litros de sabão limpador bactericida. Vai desinfetar qualquer local que for usado. Muito prático de fazer e leva poucos ingredientes. Então, gostou? Deixe a sua curtida. Compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Beijos. 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 Beijos.